olá pessoal aqui ó a partir de fora da nevura 3 que é a cabine que é o cockpit aqui eu fiz um bem somar né como eu disse mais largo pra as as portinhas ficarem com a folga que vão ter uma proteção pra só arranhar a proteção pronto aqui tá certinho depois que colar eu vou fazer uns cravilhas maiores pra poder colocar aí que a cabine que eu tenho aqui é curta pronto tá feito aí esperar até amanhã vai secar mesmo tem mais pessoal